Boa tarde, o meu nome é Bruno Martins e sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui hoje para fazer mais um review de um whisky e para começar uma série de 3 reviews em que vamos falar sobre possivelmente os 3 blends com idade definida mais populares a nível mundial e são os Chivas Riegel 12 anos, o Old Par 12 anos e o Dimple 15 anos. Eu vou fazer este review com miniaturas, não com garrafas de full size, porque como vocês sabem eu sou mais apreciador de single malt do que de blends e então normalmente não bebo nem compro blends, portanto estar a comprar garrafas full size só para fazer um review iriam ficar por aí sem beber, portanto achei que não valia a pena. Hoje vamos começar pelo Chivas Riegel 12 anos, vai-se seguir depois o Old Par e finalmente o Dimple. Este Chivas Riegel tem, historicamente, começou a ser produzido ali perto de 1843 quando os irmãos Chivas Riegel receberam o Álvaro Arriel, portanto para a produção e comercialização do whisky e iniciou a sua produção na cidade de Aberdeen. O Chivas Riegel 12 anos, não tanto como no passado, no passado efetivamente isto foi um produto deluxe. Hoje em dia, na minha opinião, não é, mas continua a ser considerado por muita gente um whisky tradicional e um whisky que fica chique em qualquer bar de casa. É um verdadeiro whisky popular. Isto não quer dizer que seja um whisky de topo, mas é verdadeiramente um whisky popular a nível de popularidade. O Chivas Riegel 12 anos é um whisky de blend, portanto na sua composição tem single malts e tem whisky de grão. Na minha opinião, tem muito mais whisky de grão do que propriamente single malts. É um whisky com 40% de teor alcoólico e com um custo aproximado de 30€ na maioria dos supermercados em Portugal. Eu hoje não vou colocar água neste whisky porque para mim é já um whisky tão leve, tão ligeiro, que se eu lhe colocar água, nem que seja algumas gotas, o whisky vai completamente desaparecer, portanto vamos, vamos degustá-lo assim, puro. Vamos então ver, empolgo aqui no nosso copo. Dá por duas doses. Podemos ver, pela auréola que fica aqui à volta, que é um whisky que não é muito espesso, é até bastante ralo. Vejam as gotas a descerem bastante rapidamente. No nariz. No nariz, a primeira nota mais flagrante é a presença de álcool. A presença de álcool, suave, mas a presença de álcool. E claramente a presença dos whiskys de grão, que se sobrepõem muito aos whiskys de malte neste whisky. O que por isso vos dizia indica que a porcentagem de whiskys de grão é relativamente alta neste whisky. Tem um aroma doce, mel, baunilha e pronto, é isso. Álcool, whiskys de grão e doce. Muito simples, muito suave. Não é nada um whisky complexo. Na boca, saúde. É melhor na boca do que no nariz. Suave. Pouco, pouco álcool. Um bocadinho. Tem um bocadinho de sabor álcool, mas não é muito presente. Pouca presença de whiskys de malte. E um sabor doce. Um pouquinho de mel, baunilha e umas maçãs maduras e é isso. Tudo isto envolvido num gosto agradável, nada de especial, mas agradável. Com uma finalização curta, doce e curta. É isso, com uma finalização doce e curta. Em jeito de conclusão, como vos disse, é um whisky muito popular a nível internacional. É para mim um whisky simples, sem grandes ambições. Pouco marcante. Acima de tudo diria que é pouco marcante. Muito fácil de beber. Muito fácil de beber. Para quem não está habituado a beber whiskys, é um whisky muito fácil de beber. Acredito que se você é fã incondicional do Chivas Riegel 12 anos, ainda lhe falta conhecer aí muitos whiskys. porque, efetivamente, é um whisky corrente. Pouco marcante, como eu disse há pouco. Um Glenn Fidish 12 anos, dá um banho. 10 a 0. Talvez com uma pedra de gelo vá melhor. Vamos ver. Um copo próprio para beber whisky on the rocks. Uma pedra de gelo grande. Neste caso, uma bonita pedra, uma bonita bola de gelo. O nosso whisky, a segunda dose, ficou bonito, bem bonito, com esta pedra enorme de gelo, redondinha, cheia de estilo. Não aconselho. É um whisky muito leve, muito simples e com o gelo ainda vai desaparecer mais. Pode ser bom, numa tarde de verão, para tomar um drink com os amigos. Não fiquem fã. Não fiquem fã de todo este Chivas Riegel 12 anos. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Encontramos-nos um dia destes para o Old Park 12 anos. Obrigado. Obrigado.